Olha aí galera, caindo a chuva aqui no nosso sertão Corre de cima, município de Senado Sá na tarde deste domingo Onde já vem uma chuva ali Engrossando, banhando todo o nosso interior Olha aí Eita, chuva grossa Chuva grossa, tá caindo um toro, né Adria? Tá caindo um toro por aqui E Dona Chaguinha gosta de ver a chuva Gosta de acompanhar a chuva, Dona Chaguinha, olha Dona Chaguinha de São Vicente Vai acompanhando a chuva, carinho Vai aí galera, a chuvinha chegando Finalzinho de tarde por aqui Chuvinha chegando para alegrar o nosso interior E quando a chuva cai, todo mundo fica animado Acabou que sai para plantar O outro já vai para pegar o legume no roçado Tem uns que gostam de ficar falando Outros que gostam de ficar calado Tem um que gosta do mau cafézinho Outro vai para a rede, fica todo enrolado Tem caboclo que tem medo do trovão Que fica todo desanimado Mas a chuva cai no sertão É alegria no nosso roçado Tá aumentando, a chuva está aumentando por aqui, olha Mês de abril também é um mês bastante chovedor Onde o agricultor já começa a colher os frutos do que plantou O feijão e o milho, melancia Começa também a tirar o germum Para quem plantou Já começam a aparecer as primeiras primícias As delícias do nosso sertão E algumas ainda plantam aquele feijão ligeiro Para poder colher mais tarde Graças a Deus que no sertão está tudo molhadinho Tem passo nas estradas Aí vem dos roçados tudo verde O pessoal plantou um pouco mais tarde Nesse ano de 2024 Devido a chuva ter iniciado um pouco mais tarde Mas tiveram aqueles que plantaram um pouco Cedo Que até que escaparam alguns pezinhos de milho Que deu para tirar umas bonecinhas Para ir comendo mais cedo Antigamente a galera pegava os baldes Colocavam na biqueira para poder aparar Para tomar, beber água como se diz por aqui Águinha doce Mas agora tem essa cisterna Que chegou pelo sertão Tem um aqui Mas na frente tem outro Tem o Draculá Aqui no sertão do município de Sinadoçar Localidade do Corrego Além de ter essas águas Da cisterna Que se apara no inverno Para acumular para o restante do ano Também tem as águas Que vem aí da Pusso Profundo Que é encanada Aí Um alozão para você que acompanha a gente No município de Poeira No município de Forquilha também Toda a galera no sul e sudeste do Brasil E cearense que estão para as bandas de lá Pessoal do Pernambuco Também Sergipano Alagoanos Paraibanos Está todo mundo ligado A chuva está só engrossando Por aqui A chuva está só aumentando Está só aumentando Para as bandas de lá também está É o cenário do sertão O rei sentado Só segura no facão aqui Eita Maravilha Meu povo É assim Olha Ali à frente A 5 quilômetros Vocês daqui Tem serrotinha de açúcar Conhecida Em todo o Brasil Para quem não conhece A gente vai mostrando Os pedacinhos do nosso torrão Tem água por aqui A gente vai registrando Os pés e a teira Ali na frente Já está sendo possível Tirar algumas atinhas Para quem gosta da ata Também Está aparecendo por aqui E aí Você está gostando do inverno Nesse ano Plantou roçado Nos últimos tempos Plantei O milho está aqui As espigas Mas O milho do governo Ou o milho do tardão Milho do tardão Mês e 14 dias Fui cozinhado E a roça Para plantar por aqui Não sei O que é mais escolhido É a fagosa E a anajá A anajá Para fazer farinha amarela Não Dá E os cajueiros Você acha que Com essa chuva Vai dar Nesse ano Uma safra boa Vai A cartão É partir para 4 real Por aí No ano passado O preço quase não deu Quase não deu Só para o O agricultor Mas o comprador Enganou o agricultor Aí É seu Vicente Aí Trabalhador Fazia roçado Aí que faltava Não terminar de limpar Quase que dividia O roçado Com o Paulo Luiz Mas Dava certo E a paisagem Do sertão É essa aí Galera 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 Galera